Quem participa do programa Minha Casa Minha Vida vai poder comprar móveis e eletrodomésticos pagando prestações com juros mais baixos. A Caixa Econômica Federal lançou hoje um programa especial de financiamento para quem já é atendido pelo programa. As famílias podem procurar uma agência do banco a partir do dia 4 de maio. A iniciativa vai atender imediatamente cerca de 70 mil famílias, podendo chegar a 3 milhões até 2014. Para mais informações, basta ir até uma agência ou acessar o site da Caixa.